Acabaram de ligar da vila onde o seu motorista Pablo mora porque ele foi baleado. O quê? Já mandamos uma ambulância pra lá e vão trazê-lo pro hospital. Agora, a corrida é contra o tempo. Seu Geraldo, como o Pablo está? Nós extraímos as balas, mas ele perdeu muito sangue. E um dos projetos no trajeto lesionou órgãos importantes. Ai, meu Deus. Mas ele vai ficar bem? Ele está muito fraco. Amanhã, três da tarde. Coitados do Pablo e da Luz. Vamos precisar de um milagre. Contigo sim. Resumo do capítulo 92, que irá ao ar na terça-feira, dia 27 de agosto. Angela e Álvaro visitam um bebê na UTI e pedem para ele se agarrar à vida, já que é um ente muito querido. Angela descobre que Pablo foi baleado por Félix. Vendo-se tão vulnerável com sua saúde, Dr. Ugarte visita Angela e pede desculpas por tê-la julgado mal e a parabeniza por ter obtido sua bolsa de excelência. Luz descobre que um dos projetos feriu o rim de Pablo. Samantha fica feliz por seu bebê de Angela estar com a saúde debilitada. Samanta pede a Álvaro que faça amor com ela, mas ele recusa porque se sente muito decepcionado. Samanta garante que seus vícios a impedem de ser mãe. Alma informa a Mirna que seu plano com Leonardo está dando certo. Gente, coitada da luz, né? Não tem um minuto de felicidade. Ela ia casar, o Félix foi lá, atirou no Pablo, foi a torcer para ele se recuperar. Mas e vocês? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje, da novela Contigo Sim, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? E como eu sempre falo, se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, querem apoiar o nosso canal, a gente é muito fácil, muito simples e olha, não custa nada, é de graça. Basta vocês se inscreverem, comentarem bastante, deixarem seu like, ativar o sininho para estarem recebendo as notificações dos próximos vídeos que a gente postar sempre que tiver vídeo novo. Se você tiver um sininho ativado, o YouTube vai te avisar. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam e venham fazer parte da nossa comunidade. E assim possamos atingir as metas de 10 mil, 30, 50, até 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!